Viver no meu som é fácil, meu salário Já tô na luz, não fode caralho Dando na cena muito, eu ia voltar Meu som virou droga, cê tá viciado Desde dois mil eu já tava avançado Seu melhor trap é meu trap mais fraco Olha a espirinha dentro do meu quarto Igual a menina com FTP no meu esclar Fumo prensado, eu fumo rachista Indo pro shopping gastando em gif É curtações porra, mas eu fico chique Como o modelo da Vitória C Vivo avançado, vivo sem limite Não quero dublê na porra do meu filme Sei que tá comigo, sei quem só finge Sigo de tal, de baixo não me atinge Sinto demola e minha tropa atropela Cachorro não se eu fudendo as cadela Trouxe as amigas pra ver a mortadela Essa gata que é lei, joga o leite nela Eu vi das ruas e eu tava lucrando Vivendo as paradas, mano, faturando Eu falo de crime, tava traficando Lembro das cena, coroa chorando Cês me estrancado, cê nem vê meus mano Vou ficar aí com o moinho tentando Vou ficar aí com o moinho tentando Enquanto se for o de todo meu irmão Enquanto se for o de todo meu irmão Enquanto se for o de todo meu irmão Eu vi dez ruas e eu tava...